O circuito de segurança do prédio gravou a saída da autora do golpe do amor. 8h14 da manhã do dia 16 de março. Ela vai embora com o mesmo vestido preto que usou no encontro com a vítima. Embarca em um carro por aplicativo e desaparece. A mulher que aparece nas imagens tem 30 anos. E utilizava o famoso aplicativo de relacionamentos para conhecer homens. O último encontro aconteceu na sexta-feira. Ela e a vítima de 53 anos marcaram o encontro. Saíram e esse encontro se estendeu até a casa da vítima. Só que ela não queria só amor, queria também dinheiro. Isso de acordo com a polícia. Durante a noite, enquanto o homem dormia, ela fez duas transferências via PIX. No valor total de 15 mil reais. O homem só descobriu o golpe no dia seguinte, quando viu as notificações no aparelho celular. Nos comprovantes, tinha um nome. Caroline Priscila do Nascimento Cabral, de 31 anos. Ela seria a dona da conta laranja que recebeu o dinheiro do golpe. A equipe policial conseguiu localizar a proprietária da conta bancária. E encaminhou a vítima até a central de flagrantes para prestar esclarecimentos. Segundo a mulher, essa foi a terceira vez que teve a conta alugada para receber o valor dos golpes. A ex-telionatária do amor ainda está foragida. A ex-telionatária doских típicos, oior 1930 anos. Ela diminuiu o detachamento. A感aliada do לקria. Esa é só que onetes.